E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e eu quero lembrar a você que todo o meu trabalho só é possível graças ao seu apoio. Sempre leia na descrição dos vídeos quais são as formas disponíveis para apoiar o meu trabalho e também não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar os nossos vídeos e de deixar o seu comentário. Ah, e agora a gente também tem a opção de você, se quiser e puder, se tornar membro do canal. E também é muito importante que você saiba que nós sempre temos aqui algum curso que é produzido para financiar o trabalho no canal. No momento eu estou trabalhando no curso Shell Script Descomplicado. O link também está na descrição do vídeo e vale a sua visita, ok? Aí, valeu Anderson pela... Valeu aí pelo aviso, estava sem áudio. Muito bem, muito bem, isso acontece, né? Está no espírito lúdico do Domingão que a gente vai passar aqui essa tarde brincando de resolver expressões booleanas com o jogo Touring Complete. Vou dar uns recadinhos aqui super rápidos que são importantes para a gente aqui, né? Não vai ser só o joguinho, mas vou aproveitar para registrar também esses avisos. O primeiro é o seguinte. Não se esqueça, aliás, como eu estou me esquecendo, né? De que esse nosso trabalho só é possível com o seu apoio. E uma das formas de apoio que tem, agora está aqui do meu lado, né? É também você dar aquela sua contribuição marota, se você quiser. E puder, com aquele Pix, né? Qualquer valor é bem-vindo e sempre ajuda a nossa causa. Inclusive, através do Pix, principalmente, você pode me ajudar a levar adiante um projeto que está aguardando só uma pequena estrutura, que é o desenvolvimento, né? A programação para RISC-V. Essa semana eu recebi esse BananaPie da RISC-V Foundation, né? Que tem esse trabalho de difundir o processo, a arquitetura RISC-V. Tem o objetivo de estimular o desenvolvimento de software para RISC-V. E eu recebi o BananaPie. Aliás, é uma configuração excelente. Deixa eu colocar direitinho aqui. É uma configuração excelente. Contudo, requer alguns equipamentos a mais. Como, por exemplo, eu não tenho um monitorzinho para deixar dedicado a ele. Eu não tenho a fonte de alimentação. E a intenção é, assim que tiver isso tudo e ele estando funcionando, começar imediatamente uma série onde eu vou estudar, vou aprender a programação, especificamente o assembly dessa arquitetura. E vou aqui fazer isso ao vivo com vocês, como eu sempre faço, né? Aprendendo ao vivo, a gente aprende duas vezes, né? Então, querendo apoiar esse projeto também é muito importante. Assim como há outros projetos em andamento, como, por exemplo, já começou a série de fundamentos de sistemas digitais, razão pela qual eu vou brincar com o Tour & Complete hoje. Tem também rolando aí o nosso trabalho com o Imex Lisp, às segundas-feiras. Tem um trabalho que está pausado, que é o de Common Lisp. Eu vou deixar o Imex Lisp avançar um pouquinho, porque eu tenho notado alguma confusão entre os dialetos Lisp. Primeiro, da minha parte. Eu mesmo estou aqui elaborando para virar a chave de um dia para o outro. É muito complicado. Segundo, para a própria galera também não se confundir. Porque são muito parecidos, mas têm diferenças importantes. Então, eu estou adiando um pouco. E eu, graças à colaboração, à contribuição de um colega nosso, o Francisco Bravin, essa semana já chegou o livro do SICPE, que é Estrutura e Interpretação de Programas de Computadores, que também é uma série que vai começar, se não essa semana, na semana que vem aqui no canal. É uma série que é demonstrada em linguagem Lisp e Scheme, mas a gente vai ter tempo de chegar à necessidade de usar o Scheme. Então, antes disso, tem toda uma base conceitual que precisa ser compreendida. Então, não há pressa e não vai misturar com os outros Lisp que a gente quer ver no canal. Mais uma razão para o Como Lisp ter sido adiado, inclusive. Então, muito obrigado aí, Bravin. Mais uma vez, o Bravin não só contribuiu com esse livro aqui, que é muito importante. Na descrição do vídeo, inclusive, tem aí o link para quem quiser contribuir com a bibliografia que eu utilizo para produzir essas séries mais avançadas aqui no canal. E está chegando também, por contribuição dele, o material que a gente vai usar para estudar o ambiente de programação da arquitetura Linux, GNU, Linux, inclusive, não só Linux, mas o GNU também, e Unix em geral. Então, está chegando aí o livro do Apuê, que ele gentilmente providenciou a compra para a gente. E tem outros, tem outros tantos aí. E essa série eu quero começar já nessa semana. A programação no ambiente GNU Linux deve começar, se não, na sexta, na quinta, por aí. No fimzinho da semana, à noite. E eu já vou começar, independente do livro ter chegado ou não. Primeiro que eu tenho o PDF, mas o mais importante é que eu quero dar uma introdução à linguagem C. Porque esse estudo do Apuê, da programação, no ambiente Unix e parecido com Unix, não é um curso de programação. Ele não é o material de um curso de programação. Ele é um material voltado à programação nesse ambiente, mas para quem já sabe o básico da programação. Então, eu vou começar essa série fazendo justamente uma pequena revisão, uma pequena introdução à linguagem C. Nós já temos aqui no canal um curso de introdução à linguagem C, mas eu vou adotar uma abordagem um pouco mais objetiva, um pouco mais rápida, para que a galera possa, em poucas horas, sair do zero e começar a entender a linguagem. Mas é começar a entender. Veja, eu não estou falando de aprender C em poucas horas, porque isso é impossível. Eu estou falando em ter as noções básicas suficientes para acompanhar a série. Está certo? O professor só traz conteúdo top, top tier. Esse livro é referência para o pessoal do MIT. Exatamente, é o MIT 6001, se eu não me engano. E foi aplicado de 80, meados dos anos 80, até meados dos anos 2000, até 2010. Acho que parou de ser aplicado no MIT em 2008. Mas é um material tão importante que muita gente, gente graúda, gente importante no mundo da computação, a gente que é referência, até hoje, lamenta que esse curso tenha sido retirado da programação. Então, é para vocês terem uma noção da importância desse material e nós vamos começar a estudar, se não essa semana, na semana que vem. Está certo? Bom, mas hoje é domingo, vamos falar de coisas leves. Então, a gente vai apresentar logo o Turing Complete. Mas não vai apresentar assim de graça, não. Porque o Turing Complete, infelizmente, não é livre. E vocês sabem a importância de software livre para mim. Por que eu estou apresentando um software que não é livre para vocês? Primeiro, que eu não estou recomendando, só estou mostrando. Ele serve para ilustrar uma série de coisas que, de uma forma, como eu digo, de um quebra-cabeças. Então, tem esse papel. Segundo, que na minha concepção existe um limite para aquilo que a gente pode chamar efetivamente de software. Eu costumo limitar software e problematizar o software livre dentro do limite do seguinte. Primeiro, me importa que seja livre ou não, se estiver rodando na minha memória. E é claro que esse jogo está rodando na minha memória. Então, já iria contra esse primeiro princípio. O segundo princípio é a questão da finalidade. Esse software, ele me impede de realizar a minha computação. Aí é que está o problema. Esse não é um tipo de software. Jogos em geral, eu não vejo como softwares que estão ligados à minha computação. Ou seja, não vão me impedir de trabalhar, não vão me impedir de produzir alguma coisa. Por outro lado, eu categorizo jogos em geral na forma de entretenimento. Eu não vejo, digitalmente falando, eu não vejo diferença nenhuma entre um jogo, seja ele qual for, e um filme que você assiste que também vai para a memória do seu computador. Um stream, qualquer coisa assim. Então, mesmo que você adquira a cópia do filme de uma forma, vamos dizer assim, em colaborativa com a galera via torrent, você ainda assim está rodando na memória do seu computador um código, um binário, porque o vídeo é um arquivo binário, que tem copyright, que não tem licença de redistribuição, ou que você não tem autorização de fazer nada, além de assistir, mesmo quando você adquire oficialmente, legalmente, entre aspas. Então, o jogo para mim está nessa categoria. O que eu costumo fazer é isolar o ambiente onde eu executo esses jogos, por isso que eu me recusei, lá no primeiro episódio da série do Sistema Digitais, abrir ali, durante aquele trabalho nosso, essa demonstração. Mas isso não me impede de fazer essa apresentação aqui para vocês, porque não deixa de ser um material interessante para a gente estudar. O terceiro ponto para eu tentar apresentar para você é o seguinte, porque a gente fala, mas não é livre, não é livre, não é livre, mas cadê a galera que defende o software livre também, fazendo softwares como esse, jogos como esse. Eu não estou dizendo que não existe, eu estou falando da galera que só cobra, 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 mas software livre também tem a ver com você meter a mão na massa e desenvolver aquilo que está faltando. Eu estou beirando aqui meus 60 anos, eu estou aprendendo um monte de coisa aqui ao vivo, não porque eu vou usar isso profissionalmente aqui ou ali, não é só para dar oportunidade do pessoal estudar algo que não teve condições de aprender numa faculdade ou num curso mais caro e tudo mais. A questão também não é só essa, porque esses são os conhecimentos que eu costumo compartilhar aqui, que vão servir, que eu espero que sirvam inclusive mais como inspiração para a garotada, para chegar ali, putz, o cara ali está mostrando para mim, isso me deu a ideia de fazer isso ou aquilo. Esse jogo, o Touring Complete, é um jogo até razoável, eu acho interessante, porém, mesmo sendo ele proprietário, ele é feito numa plataforma livre, que é o Godot. Você tem à disposição no Debian a Engine aí para desenvolver jogos. E qualquer um poderia chegar aí com conhecimento, é claro, né? Pô, vou fazer um equivalente, um jogo parecido, talvez até melhor, vocês vão ver que tem probleminhas aqui, tem a sua própria forma de levar o jogo, mas se isso foi feito aqui no Godot por outra pessoa, porque uma pessoa com uma mentalidade ligada ao software livre não toma essa iniciativa também, né? Então, esse é o terceiro propósito de eu fazer essa apresentação. E eu vou trazer outros também, inclusive alguns que estão até na web aí, via navegador você roda, entendeu? Que são muito bons também, mas como exercício. Aí que entra o propósito, né? O Touring Complete serve para você aprender sistemas digitais? Não, ele não ensina sistemas digitais e você vai ver por que daqui a pouquinho. Então, o Touring Complete é um jogo de quebra-cabeças. É um jogo de quebra-cabeças na temática da ciência da computação e dos sistemas digitais. Então, é um quebra-cabeças. Se você não tiver em paralelo a base de análise booleana, né? De álgebra booleana, no começo pelo menos, se você não tiver uma noção de sistemas mais para frente, você não vai seguir adiante. Então, se você quiser seguir o jogo, você vai ter que estudar a parte. A apresentação do jogo, no máximo, serve para você fazer uma demonstração ilustrativa. E para quem não conhece, é uma coisa assim, de passar horas para resolver problemas que, tendo essas noções, você resolveria em minutos, em instantes. Tá certo? Então, feitos os disclaimers. Opa, a galera está chegando aí. Muito obrigado aí pela presença de todas e todos. Então, vamos brincar, né? Então, essa é a tela inicial do Touring Complete. e agora que eu mudei, o pessoal fala que está bom assim. A tela cheia é legal. Tá certo, João. Obrigado, pessoal. Aliás, o pessoal que vai assistir a gravação, tá? Por favor, né? Entenda que isso aqui é um papo ao vivo, de domingo, né? Não vai ficar me cobrando qualidade de aula, qualidade de gravação, né? Por favor, tenha senso de noção. Por favor. Bora lá. Então, olha só. O jogo em si é uma campanha, tá? É uma série de desafios até chegar nos objetivos ali, enfim. Repara aqui no cantinho, que tem a ver com o que nós falamos. Se esse jogo fosse livre, né? Tivesse sendo produzido por uma comunidade, eu duvido que ele estaria em beta até hoje, tá? Porque esse jogo não é novo e ainda está em beta. Tá certo? E, enfim, além da campanha, nós temos um sandbox para fazer experimentos e, enfim, inclusive dá para compartilhar esquema, circuitos que você produza no sandbox para poder compartilhar com a galera e com outros jogadores e tudo mais. Isso aqui é interessante também. Aí tem opções de interface, perfil, créditos, enfim. O que interessa para vocês, eu sei, é que a gente entra logo na campanha. Então, bora entrar na campanha. A ideia, o enredo geral, só um minuto. O enredo geral é que parece que tem uma raça alienígena que está querendo ver aqui se a gente tem inteligência suficiente, né? Que nos considera quase que animais irracionais, porque animais nós somos mesmo, e quer construir aí um computador. A intenção deles é essa para invadir o mundo e tudo mais. E está vendo se a gente serve aos propósitos dele. Agora, isso daí é o enredo do jogo, né? Então, está aqui. A primeira mensagem é, ó, parabéns, você foi abduzido. Então, bora continuar. Nós estamos testando você. As regras são simples. Construa um computador funcional ou você será comido. Boa sorte, está vendo? E aí, está. Aí, a ideia aqui desses dois primeiros desafios é entender a interface, ok? Aqui, se chama Crude Awakening ou Despertar. Não lembro mais o que é Crude, mas enfim. É o nosso Despertar aqui. Aí, está dizendo aqui, ó, um sinal fluido da entrada para a saída. É informativo como a coisa funciona. No canto superior esquerdo, debaixo de Input, tem um ícone verde, ok? Esse ícone, quando a gente clica, vai alternar o estado da entrada. Então, aqui ele está estado ativo e aqui inativo. E aí, você vê como que funciona a saída. Então, é basicamente para a gente usar essa interface. Então, bora para o próximo nível. Aí, vem essa musiquinha indicando, não sei se vocês ouviram, tem essa musiquinha indicando que nós passamos de nível, né? Aí, de novo, a mesma interface de testes aqui, e aqui embaixo vem, normalmente, aquilo que o desafio está pedindo. No caso, neste caso específico, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que nós temos uma tabela verdade, deitada, né? E, ao contrário, é bem difícil de ler essa tabela verdade para quem está acostumado a ver desse jeito aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é a anotação do nosso papo do episódio 2, tá? A gente está acostumado a ver tabela verdade assim, né? Aí, chega no jogo, a tabela verdade é deitada e, ao contrário, o A acima do B. Mas, tudo bem. Nesse segundo nível, o que está acontecendo é que o alienígena quer que a gente interprete. Olha, se for uma porta NAND, né? O que a porta NAND faz, que é a pergunta, e aqui a gente tem que dizer qual é o estado esperado em sendo uma porta NAND. Então, vamos continuar aqui, né? Nós decidimos que você provavelmente não é um vegetal, então, está certo. Nesse nível, o desafio é descobrir como a porta NAND funciona. Então, beleza. Aqui está o circuito montado, tem a entrada 1, a entrada 2 e a saída. Como que a gente pode descobrir quais são as saídas nas várias situações, nas várias condições dessa tabela verdade? Então, aqui no painel, a gente começa, ó. Entrada 1 e entrada 2, 0. Aqui vai ser o quê? Aí, você vai colocar o que está ali, ó. Está verde, não está vendo? A saída está verde. Legal. Aí, você vai ver aqui, ó. E se a entrada 1 for verde? Ó, continua verde. Então, você vem aqui e escolhe verde. Né? E se a entrada 2 for verde? Ó, continua verde. Então, você vem aqui e coloca em verde. E se ambas as entradas forem verdes? Aí, vai ficar vermelha, inativa. Está certo? Aí, nesse caso, o que pede é para você verificar a sua resposta. Então, tem certeza que é assim? Vai verificar. E aí, está correto. Você desbloqueou o componente porta gate. É assim que vai acontecendo. Então, o primeiro componente lógico aqui, primeira porta lógica, né, componente. A primeira porta lógica desbloqueada, para a gente brincar, é a porta NAND. E aí, está a musiquinha, nível completado. Aqui está o desenho, a representação da porta NAND. Enfim. E aí, você segue em frente. É questão de ler e entender a interface. Agora, que você desbloqueou a NAND, está na hora de você construir um circuito. Um circuito lógico. Então, maravilha. Vamos ver o que ele quer que a gente faça. No último nível, você fez uma tabela que descreve o circuito. É a chamada tabela verdade. Nesse nível, você vai construir o circuito que bate com uma tabela. E aí, vai continuar. Então, veja, usando portas NAND, construa uma porta NAND. Então, eu quero construir uma porta NAND. É bastante simples. Você só tem a porta NAND para usar. Você pode clicar e arrastar. Botão direito apaga o que você tiver desenhado. Então, aqui, cliquei. Não estou apertando botão nenhum. Estou posicionando aqui. Essa porta NAND. Continua ali, botão direito. Sumiu. Está certo? Bom, eu tenho uma porta NAND. E o que eu tenho que produzir aqui é esta saída. Ora, a porta NAND, ela tem a sua saída invertida. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente o quê? Eu vou dar aqui uma ligada nas duas entradas. E ligar aqui, nessa entrada geral. Eu estou desenhando, arrastando de um ponto até outras coisas. Então, veja, já está indicando que está certo. Porque, ó. Entrada zero, saída um. Se eu mudar aqui a entrada para um, a saída foi para zero. Então, eu consegui. Para testar e validar a minha resposta, eu posso ir tanto passo a passo, nesse sinalzinho aqui de maior, ou tecla F5, ou executar o meu circuito, run, com a tecla F6, ou clicando no botão play. E aí, eu clico no botão play, todas as linhas da tabela verdade são testadas. E se todas elas baterem, termina o nível, né? Eu finalizo o nível. E esse nível é importante, a partir do momento que a gente tem a porta NAND e a porta NOT, porque isso vai desbloquear não só o componente porta NOT, como também um mapa de níveis. É uma arvorezinha de níveis que vai possibilitar a gente navegar entre vários níveis disponíveis. Basicamente como o Super Mario ou o Super Tux, que tem aquela arvorezinha de níveis, né? Enfim, então, vamos seguir em frente. Aqui está a árvore de níveis. E olha só o que a gente tem pela frente. A gente só está aqui no amarelinho, tá? É o que está disponível a partir de agora. Verde é o que já está concluído. Aqui está dizendo que para usar as setas W, S, A e D, tá? O que eu acho horrível, porque a gente é obrigado a usar o mouse, então é melhor usar o botão do meio do mouse, pressionado, tá? Tem esse mesmo efeito. E em vermelho é o que está bloqueado. Alguns níveis, tem aqui um caderninho, ó, tá vendo lá em cima, aqui no cantinho, olha aqui no canto superior esquerdo, ó. Que esse nível, por exemplo, desbloqueia uma entrada de manual. Essa é uma das coisas que eu achei mais interessantes no Touring Complete, porque você tem, você vai construindo um manualzinho à medida que vai jogando. Então, ali vai ter alguma coisa, alguma introdução conceitual para você aprender alguma coisa. Mas, eu sinceramente, apesar de gostar disso, não gostei muito da forma como apresenta, de qualquer forma tem o seu valor. Aqui também tem um livrinho, tá vendo, ó, desbloqueia uma entrada de manual. Mas só quando chega lá, porque, olha só o que a gente tem pela frente, ó, rodinha do mouse é o zoom, tá? Tá? Então, ó, lógica básica, que é o que a gente deve fazer hoje. Aí vem, depois disso, para toda uma série aqui, ó, de aritmética e memória. Tá vendo? Toda essa parte aqui é de aritmética e memória. Até um certo ponto é incomum, né, para as duas, para as duas fases, né? Aí chega e depois começa a separar aquilo que vai ser usado na construção de memória e aquilo que vai ser usado como aritmética. Depois, olha aqui, ó, arquitetura de CPU. O computador funcional tá aqui, ó, nesse topo. E ainda não acaba, porque depois você vai desenvolver uma linguagem para esta CPU e vai programar o seu computador. E aí, chegando aqui em cima, tem uma segunda arquitetura de CPU, funções e desafios com assembly. Então, é um jogo que, para quem tem tempo, né, pode ser muito interessante. Como eu já disse uma vez, eu já fiz uma transmissão dizendo isso, para avaliar jogos chamados educativos de uma forma geral, eu recomendo como quebra-cabeça. Como aprendizado, não, porque você tem material muito mais adequado para aprender. Aqui é uma questão de desafio, né, um desafio que você está passando. Aliás, eu estou vendo agora que está cortada aqui a parte do topo. Espero que eu não esteja atrapalhando. Eu posso colocar isso em janela. Eu acho que eu vou colocar em janela. Deixa aqui opções. Deixa eu colocar em janela. E não em tela cheia. Window Mode. Se não der problema, vai ficar melhor. Agora sim. Aí não corta a parte de cima. Vamos voltar aqui. Eu estava aqui. Ah, agora está bonito. Bacana. Então, vamos seguir aqui com os desafios, que é isso que vocês querem, né? Vocês ficam doidinhos para quebrar a cabeça. Então, vamos quebrar a cabeça. Vamos fazer esse daqui da porta End. Aí que entra... Bom, vamos ler aqui o que o alienígena está falando, né? No momento, o elefante está dominando todos os outros testes. Está dominando todos os testes de cobaias da Terra. Ajustando o tamanho do cérebro, você também está indo bem. Então, vamos continuar. Está zoando com a nossa cara. Cria um circuito que corresponda com a tabela. Dica. Duplo clique no componente para movê-lo junto com os fios conectados. Olha, esse eu não sabia porque eu não leio, está vendo? Então, está. Bom, quando a gente tem uma tabela verdade, e aí é que entra a ideia. Bom, vamos brincar, vamos, mas vamos aprender também. Quando a gente tem uma tabela verdade, onde a gente tem as entradas e a saída desejada, você pode tentar fazer a coisa no chute. O objetivo, ele está dizendo, é uma porta End. Maravilha. Mas como implementar isso usando o que a gente tem aqui? Uma porta NAND e uma porta NOT. Nesse caso, é muito óbvio. Porque a porta NAND nada mais é do que uma porta END invertida. E toda vez que você inverte algo invertido, você desinverte esse algo. Então, aqui é muito simples. Testando, 0 e 1, eu tenho 0. 1 e 0, eu tenho 0. E 1 e 1, eu tenho 1. Então, testando, dá tudo certo. Então, nesse caso, é muito simples, porque eu só tenho esses objetivos, esses componentes, e o meu objetivo é uma porta END, que é o inverso de uma porta NAND. Então, aqui está tranquilo. Não dá para perder tempo aqui. Eu posso até testar que já está tudo ok. E eu desbloqueei a porta END. Agora, quando você tem aqui um problema como esse daqui, agora eu quero criar, eu até vou voltar para a árvore, que eu vou começar esse outro aqui, a porta ON. Agora, na porta ON, a coisa já é diferente. Então, aqui é a piada, cria um circuito que corresponde à tabela, que já está dizendo que é uma porta ON. Então, aqui entram princípios, deixa eu abrir novamente aqui o overlay. Aqui entram princípios que são essenciais para a gente estudar, aprender, analisar circuitos e simplificar expressões para criar circuitos lógicos. E a gente tem, novamente, uma porta NAND. Existe uma série de teoremas em lógica que diz que existe uma relação entre certas portas e essas mesmas portas com as suas entradas invertidas. Uma porta NAND, por exemplo, quando tem as suas entradas invertidas, ela tem exatamente o mesmo comportamento de uma porta ON. Então, isso daqui já envolve esse princípio. Agora, o que acontece é que... O que está acontecendo aqui, de apresentar logo neste momento esta construção de uma porta ON a partir da porta NAND e a inversão de suas entradas, que é uma porta ON e que vale a uma porta ON, passa por cima de outros exercícios que são importantes. Então, isso aqui, no fim das contas, acaba sendo chute. Porque, vamos ver aqui, vou mostrar para você. Olha aqui a análise que eu faço. Olha aqui a análise para demonstrar que a porta NAND, isso aqui é uma porta NAND com as entradas invertidas, está vendo? A porta NAND com as entradas invertidas equivale a uma porta ON. Essa é toda uma análise. E aqui tem vários outros princípios. Princípios, olha só, princípios e propriedades de expressões lógicas para poder chegar àquela conclusão. Isso aqui parece coisa demais, mas na verdade é muito simples e mais do que simples, simplifica a vida da gente. E simplifica-se de uma forma absurda. E assim que começarem a surgir os quebra-cabeças nesse nível, eu mostro para você. Aliás, isso aqui é a anotação do episódio 0001, tá? Dessa semana que vem agora, de sistemas digitais. Tá? Então, vamos fazer os testes, olha. É uma porta O que eu quero. Então, a saída é quando 1 e 1, está vendo? For 1. Quando 1 e 0 for 1. 0 e 1 for 1. Então, vamos ver, olha. 1, está ligado? Então, 1. 1 ou outro, está ligado? Show. 1 e outro aqui, que no caso, os dois ao mesmo tempo, está ligado. Então, e se ninguém estiver ligado, é desligado. Posso testar na boa, está tudo certo. Eu sei que vocês, muitos de vocês vieram aqui pensando, ah, vai ser um jogo e tal, mas nunca é, né? Nesse canal aqui, se fosse jogo só, a gente estava jogando Dota. E não Turing Complete. A gente está aproveitando para complementar o material da série de fundamentos de sistemas digitais. Agora que eu fiz uma porta O, eu posso fazer a porta Nó, que é basicamente a mesma coisa, e eu só tenho Nend também, está vendo? É a mesma coisa, só que com a saída invertida, a porta Nó, é a mesma coisa. Então, esse é um exercício que deveria vir depois daqueles em que há aplicação mais simples da álgebra booleana. E aqui está, não, não está, falta essa inversão no final. Depois, né? Isso é uma porta Nó. É o inverso da outra, veja que está ambas desligadas, eu tenho ligado, né? E se eu ligar qualquer uma, eu apago. Então, vamos testar. E aí está, desbloqueou a porta O. A minha única observação é que dá para chegar àquela solução quebrando cabeça, leva aí algumas horas, mas também, se você souber o básico dos princípios básicos da álgebra booleana, você mata de cara, porque é a aplicação direta do Teorema de Morgan. Depois pesquise aí, Teorema de Morgan. Ou quebrar a cabeça, né? Porque a ideia também, Sérgio, se é para jogar, você pode fazer como se fosse uma revistinha Coquetel, né? Desercício de Lógica, desafio de Lógica da revista Coquetel. Então, não é Jabá, mas se a Coquetel quiser patrocinar a gente, né? Pode entrar em contato. Aqui começa a usar um pouquinho do que a gente precisa entender da análise de... da análise de... de uma tabela verdade para construir um circuito. Que é... não parece, mas a ideia aqui é o sempre ligado, tá? Always on. Então, cria um circuito que sempre vai produzir saída 1, tá? A ideia é do sempre ligado. E aí nós temos uma tabela verdade. Agora, isso aqui, por exemplo, né? É simples, mas serve para introduzir. Porque como que a gente analisa uma tabela verdade para chegar a uma expressão que vai ajudar a gente a construir um circuito? Por isso que eu já deixei aqui no jeito. Não vou... não vou adiantar muito desse material aqui, não. Eu quero mostrar como que a gente faz esse tipo de análise, tá? Então, ó. Vamos ver aqui. Eu só tenho uma entrada. A entrada A eu tenho uma saída. Tá certo? E aí, eu tenho aqui que 0... quando A for 0, eu quero 1. E quando A for 1, eu quero 1 também. Então, o que a gente faz é considerar dessa tabela... Deixa eu só separar aqui o cabeçalho. O que a gente faz é considerar dessa tabela... Vou fazer como em markdown para ficar com a cor certinha. Pronto. Dessa tabela, quais são as saídas que vão resultar 1? Tá? Essa é a técnica. Primeira coisa, você vê as linhas da tabela que terminam em 1. E aí, você aplica... Você vai criar uma expressão que diz que vai resultar em 1. Por exemplo, aqui eu tenho o estado de A como 0. E aqui, o estado de A como 1. Quando o estado de A é visto aqui na tabela como 0, a gente coloca A invertido. Então, a expressão seria que A invertido... Invertido, uma das formas de representar é com a aspa depois, né? O pessoal chama de A linha, né? Mas aí é A negado, né? Isso aqui resulta em 1. Mas essa é a expressão que eu tenho nesse momento. Aqui é A não negado, né? A direto. Então, ó... Apenas A. Tá certo? Então, eu tenho duas expressões. Uma para cada linha. Qualquer uma delas resulta em 1. Então, eu posso ler isso como A linha ou A. Então, a expressão correspondente dessa tabela verdade seria... Eu gosto de colocar entre aspas... Desculpe. Na verdade, eu gosto de colocar entre parênteses os termos da expressão, mas aqui eu só tenho uma letra, né? Em cada termo. Então, vai ser A linha ou A. Tá certo? Então, essa é a expressão dessa tabela verdade. Eu vou falar tabela periódica. Isso eu já falei antes, gente, desculpem. Tabela verdade. Tá certo? Então, essa é a expressão. Como é que eu vou fazer isso aqui no Turing Complete? Ó... Eu tenho a porta O, que eu desbloqueei, por isso que vem depois de uma porta O. Tá certo? E eu tenho o A invertido, a entrada invertida, e eu tenho a entrada não invertida, né? A invertida e a divertida. Então, eu vou colocar aqui assim, mais ou menos, porque aí entra o lado design que fica chato, que acha chato quando as coisas não ficam alinhadas. Tá certo? Aí eu venho aqui, vou desenhando. Se eu clicar nesses anéiszinhos aqui, eles são removidos, só não posso clicar nesse que, senão, a afiação toda, a afiação toda sai. Aliás, o toque tá falando mais alto, então eu vou fazer de novo aqui, aqui e aqui. O lado designer me deixa louco. Pronto. Então, o que que eu tenho? Eu tenho nessa porta O, eu tenho a entrada e a entrada invertida. E ambas as situações vão produzir sempre a saída. Ué, mas não tá ligado? Ué? Não, tá errado, tá errado, tá errado. Ah, porque tá desconectado aqui, ó. Eu sabia que eu tava certo, não é possível. Aqui, ó. Seja qual for a entrada, tá ali. Saída sempre ligada. Tá certo aí. Entendeu? Mas o mais importante, ficou bonitinho e tal, ah, que legal, fechamos aqui, né, o circuitinho funcionou, beleza. Mas o mais importante é que houve um método pra chegar lá. Então, é um método de quatro etapinhas, muito simples. Quatro princípios, né? Primeira coisa, você vai verificar onde que a saída é 1. Beleza. Onde a saída tiver 1, você vai escrever uma expressão. Maravilha. O que significa que essa expressão é igual a 1. Basicamente, é essa a ideia. É, né, cada entrada 0 que vai ter uma expressão, dessas que terão uma expressão, a entrada 0 é essa entrada invertida. A entrada 1 é a própria entrada. E aí, tem um quarto ponto que é quando nós temos duas ou mais entradas que, na expressão, cada uma dessas entradas vai compor uma expressão com a operação lógica E, END. Tá? Mas isso a gente vai ver no próximo desafio. Vamos avaliar aqui. Beleza. Continuar. E aí, ó, desbloqueou justamente o manual das leis de De Morgan, ou teoremas de De Morgan. Então, já temos aqui uma página de manual desbloqueada. Certo? Essa é uma conquista. Verifica se você entendeu o teorema de De Morgan e continua. Tá aí. Agora nós temos uma entrada. Nós temos o sempre, né, always on. Uma entrada sempre desligada. Always off. Como componentes desbloqueados também. A gente não vai usar isso tão cedo, mas já está desbloqueado. Beleza. Vamos para a árvore. Olha aqui. Eu não sei o que são esses pontinhos. Eu acho que são os componentes desbloqueados. É. É. Os pontinhos são os componentes desbloqueados. Dá para ver no canto superior direito o que foi desbloqueado. Bacana. Qual é o próximo? Second tick. Esse aqui é perfeito para entender o procedimento que eu estou... Esse não. Na verdade, esse que está em vermelho aqui é que é perfeito. Mas esse aqui a gente vai ter uma noção melhor do procedimento. Do método para solucionar uma tabela verdade. Então, está aqui. Second tick. Como você sabe, esses testes culminam na construção de um computador funcional. Espécies que são capazes de terminar são consideradas sencientes pela lei. Então, você vai ser considerado um ser senciente apenas se você conseguir terminar o jogo. Essa é a razão principal de nós não comermos vocês depois disso. Porque eles só comem seres que não se serem cientes. Bacana. Continue. Apenas a saída do segundo tick. O que ele está chamando de tick? É como a gente vai fazer um play aqui, cada uma dessas colunas é um tick. E apenas a saída do segundo tick, da segunda coluna, é que tem que ficar em ativa, em 1. Então, nós temos aqui uma tabela verdade que só produz 1 quando a entrada 1 for 1 e a entrada 2 for 0. Então, vamos... O que, na verdade, aqui para mim eu vejo isso ao contrário, tá? Por isso que é bem complicado para mim, porque numa tabela verdade, vamos fazer aqui de novo, né? Aí seria A, B, saída... Aí eu tenho aqui, ó... Eu vou deixar essa aqui completa, porque vale a pena, porque a gente vai ter outras, né? Então, ó... Entrada assim... Aí vem... A segunda seria essa, tá? 0, 1... Aqui é 1, mais o contrário, 1 e 0, é 0. E aqui, 1 e entrada 1, é 0 também. Então, é só essa segunda linha aqui. Qual é o método? Ó, observa quais são as saídas que resultam em 1 e ali você vai escrever uma expressão. Aqui eu tenho A invertido, porque está 0, né? Então, é a entrada invertida. Então, eu vou escrever. Aí, é aqui que eu gosto de colocar entre parênteses. A invertido, E... E aí o E é um sinal de multiplicação, né? O pontinho, o sinal de multiplicação, é... Ou então, você pode escrever assim, se você estiver pensando na sua linguagem de programação favorita. Mas eu prefiro deixar um pontinho. E o B, a entrada B, ó... Está 1, então ela não é invertida. Então, B. Essa é a única situação em que essa saída será... Essa saída será 1. As outras, não preciso nem contar. Aqui, a minha expressão está montada. O que eu vou fazer? Eu vou escrever. Usar uma porta AND com uma entrada invertida e a outra não. Aí, qual delas vai depender lá do jogo, né? E provavelmente a entrada 1... A entrada 2 aqui, ó... Sendo 0, será invertida. Então, ó... Porta não na entrada 2, Que provavelmente é essa que o jogo está considerando como entrada 2. Uma porta AND, Ligada à saída, Ligada a essa inversão, E ligada aqui. E olha que interessante. Foi basicamente a construção que nós fizemos no desafio anterior, né? Só que com duas entradas dessa vez. E vamos fazer aqui os testes, ó... 0 e 0 é 0. Vou fazer aqui, ó... 1 e 0. Continuou 0. Vou fazer aqui 1 e 1. Continuou 0. Mas se eu fizer 1 e 0, é 1. Então, testei. Funcionou. Vou dar o play. Nível completo. O que é que eu desbloqueei? É uma dica que eu desbloqueei, tá? Então, tá aí. Segue em frente. Agora, ó... O pessoal gosta muito disso aqui, ó... Porta Exclusive OR. Isso... Lá... Isso vai ser um spoiler do que a gente vai ver. É um dos assuntos também dessa próxima... Dessa próxima episódio do Sistema Digitais. Mas a gente vai dar um spoiler aqui e se divertir com isso. No último nível, você construiu um circuito que estava verde sempre que você estava no segundo tique. Nesse nível, você tem que construir um circuito que fique verde quando nós estivermos no segundo ou no terceiro tique. O que é interessante ele ter usado esse O aqui, porque esse O é uma dica. Por que esse O é uma dica? Então, a ideia é construir uma porta XO. Porque é exatamente essa a tabela verdade da porta XOR. Apenas quando uma das entradas está ativa, é que a saída está ativa. Não quando nenhuma estiver e também não quando ambas estiverem. Exclusivamente uma ou outra. E aqui está. Essa é a saída. Agora, vamos lá para a nossa tabela verdade? Porque aqui vai ficar interessante. Aqui continua sendo isso. E aqui a diferença é que em uma porta Exclusive OR, eu tenho também um quando está invertido aqui. Então, aqui será A direto e B invertido. Por que B invertido? Porque a entrada B está zerada. Está certo? Então, agora eu tenho duas expressões nessa tabela verdade. Então, como é que eu monto a expressão dessa tabela? Da mesma forma que eu fiz aqui. Uma expressão ou outra expressão. A gente lê esse ou outra porque são condições para dar um, para dar verdadeiro. São condições de verdade. Então, aqui será A invertido e B ou A e B invertido. Veja que eu não estou dizendo E e ou assim à toa. Estou usando já a linguagem que expressa o que eu estou escrevendo em termos de álgebra booleana. Então, é A invertido e B ou A e B invertido. Então, é essa a ideia. Agora, como é que eu resolvo essa, como é que eu soluciono isso? Bom, eu não vou simplificar porque essa expressão é exatamente uma das possibilidades para a gente implementar em circuito essa porta exclusiva OR. Então, o que é A invertido e B ou A e B invertido? Então, vamos botar isso na forma de circuito. Não era ou, uma coisa ou outra. Então, aqui é o NOR. Não, eu quero a OR. Aqui está. Então, eu tenho uma porta ON, isso aqui é certeza, e tenho duas portas AND. Então, eu tenho uma porta AND e outra porta AND. Que não cabe, é claro, porque a grade não bate. Mas eu vou desenhar aqui da melhor forma possível. É engraçado, ele faz do jeito que ele quiser, né? Aí, deu certo aqui. Bom, então, eu tenho uma expressão, outra expressão. Numa expressão, é A invertido e B. Então, vamos fazer isso, ó. Aqui é A invertido e B. Então, A invertido... Né? E vem agora... Vou botar aqui assim... E B. Não é isso? Essa é a primeira expressão. A invertido e B. E a outra expressão? A outra expressão será A... E B invertido e B invertido. Aí eu vou precisar. Uma outra porta note. E eu ligo aqui. Vamos testar? Isso daqui, pelo menos, é a construção do circuito com base nas expressões que eu tinha. Veja que eu não precisei ficar quebrando cabeça. Pega a AND e tal. Depois vem, pensa aqui. Putz, mas como é que eu estou produzindo? O que está saindo aqui? Fica testando por um. Não precisa fazer nada disso. Faz a expressão que você já escreve o circuito. Então, vamos ver, ó. Zero e zero, zero. Um e zero, um. Zero e um, um. Um e um, zero. Exatamente como a gente queria. Então, aqui, ó. Passou por esse. Passou por esse. Passou por esse. Passou por esse. Completou. Olha, desbloqueei mais duas páginas de manual. Tabelas verdades e portas universais. E, além disso, tem aqui um perfil online. E aqui a porta Exclusive Or foi desbloqueada. Está vendo? Esse é o jeito. É isso que eu queria mostrar para vocês. Que é o assunto do nosso episódio da Semana de Sistemas Digitais. É justamente como a gente analisa tabelas verdades. Tabelas verdade. Beleza? Vamos ver lá como é que estamos de desbloqueio. Aqui, ó. Aqui vem outras duas propriedades básicas da álgebra booleana. Que é a propriedade, aqui, é a propriedade, eu nunca me lembro se é associativa aqui. É, aqui, é associativa mesmo. Então, vou voltar aqui com o overlay. Então, vamos lá, ó. Primeiro, vamos fazer uma porta O maior. Crie uma porta O com três entradas. Não precisa usar tabela verdade, nada disso. Se você quiser analisar, olha quanto um para você analisar. É nessas horas que entram os conhecimentos sobre as propriedades, as leis, os teoremas da álgebra booleana. Porque é simples assim. É uma porta O com três entradas que eu quero fazer. Então, eu vou fazer uma porta O, e outra porta O, na saída dessa, para pegar uma das, para pegar a saída dessa e como uma das entradas. Pronto. Isso daqui é uma porta O com três entradas. Bem simples. Tá? Por causa das propriedades da álgebra booleana. Testando. Vou testar aqui um por um, que é mais divertido. Ó, deu certo, deu certo, deu certo. Certo, 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 certo e certo. Inclusive, vou fechar aqui, né, que eu desbloqueei a porta O com três entradas. Entradas, mas inclusive eu poderia fazer coisas como, sei lá, é, isso daqui, por exemplo. Pegar essa saída, essa entrada, aliás, mandar para cá. Tanto faz, né? A mais B mais C é igual a A mais C mais B e por aí vai. Isso daqui tem o mesmo efeito. A gente pode testar. Então, mesmo efeito. Beleza, vamos para a árvore. E agora é uma porta E. A porta E também tem esse mesmo princípio, né, tem esse mesmo fundamento. Se eu quero uma porta E com três entradas, eu faço a associação com duas portas E de duas entradas. Então, aqui está. É aqui mesmo. Não tem problema, eu faço o contrário. Eu subo ele. Ai, caramba, opa. Certo? Vamos testar. Um por um, ó. Aqui embaixo. Está indo tudo, só deve dar um no último. Esse daqui daria para a gente fazer, né, uma análise na tabela, ó. Está ali, bonitinho. Está certo? Desbloqueou. Falta só um para terminar e é fácil demais, porque é uma porta exclusiva e hora invertida, né? Ex-nor, que é basicamente o oposto. Tem que ser verdadeiro quando for ambas as entradas iguais. Então, é ou ambas em zero ou ambas em um, né? E aí, seria o quê? Como é que seria essa expressão? Fazendo de cabeça, ó. Se eu não soubesse, se eu não tivesse a porta exclusiva e hora aqui para colocar um inversor na frente. O que eu faria, ó? A invertido, IB invertido ou AIB. Tá? Então, pegar aqui a porta O. Aí eu tenho duas portas END. Não é para fazer desse jeito, tá? Eu estou aqui analisando a expressão para chegar no circuito. Beleza. Aí eu faria A invertido. Não, A e B invertido. É isso? Não, não. É exatamente. Ambos aqui invertidos. Então, eu teria A e B invertidos. A gente deve estar achando graça, deu aí com boca aberta desenhando, né? Eu fico que nem criança. Aqui, tá? E aqui. Pronto. Então, aqui seria também uma porta NAND, né? Será que, ó, de cara, ó, 0, 0, deu 1. Tá certo? Se eu fizer 1 e 1, deu 1. Mas se eu fizer somente um dos dois, é 0, tá vendo? Então, testando ali embaixo na tabela, ó. Passou, passou, passou. É, essa é a parte difícil. Daniel tá falando que a parte mais difícil é deixar os desenhos bonitos, né? Porque isso aqui é para você fazer desenho bagunçado mesmo. Não tem jeito. Se você se preocupar como eu, me preocupa, você fica nervoso. Então, tá certo, ó. Eu vou voltar aqui, porque essa é uma solução baseada na análise. Agora, existem simplificações que nós podemos fazer. Entendeu? Existem simplificações. No caso, como nós já temos uma porta Exclusive OR. Vamos ver aqui, ó. Cadê a porta Shor ou Zor, Exor? A pessoa costuma falar mais Exor. Tá? Tenho aqui a porta Exor. Faltou só aqui a inversão. Então, basicamente, onde antes dava falso, agora vai dar verdadeiro, que é justamente nessas duas saídas aqui, né? Então, passando uma por uma. Mesmo efeito. Tá? Então, isso é o que eu gostaria que vocês vissem mesmo, tá? Se você for na adivinhação, você vai conseguir, vai. Se você tiver dúvidas, existe no YouTube. Eu vou mostrar aqui que o jogo tem um canal oficial no YouTube. Com 23 vídeos, né? E alguns deles são soluções de problemas mais cabeludos, né? Vamos ficar aqui na parte de playlists. Aqui, ó. Tem a playlist das soluções. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui. Nand gate, not gate, olha os tantos. A ideia básica é essa. Daqui pra frente, começa a coisa a ficar meio específica, porque a gente está indo na direção de fazer somadores, de fazer multiplexadores, de fazer flip-flops, latches e por aí vai. Eu não estou recomendando o jogo, né? Eu estou utilizando como uma ferramenta de apoio, apresentando para ilustrar como as coisas são. Nós resolvemos todo o nível básico dele. Eu acho que está de bom tamanho, né? O que vocês me dizem? É um quebra-cabeça, cara. O Daniel está falando que parece ser um bom material auxiliar. É um quebra-cabeça e, como você está vendo, ele induz a gente a tentar resolver as coisas como um quebra-cabeça, não como um processo sistemático de aprendizado. Por isso que eu não considero uma ferramenta de aprendizado. É uma diversão interessante para a gente manter vivo aquele espírito de solucionar problemas lógicos, viu, Daniel? Mas não que a gente possa contar que vai ter com isso um ganho de experiência, um aprendizado sólido, né? Sobre sistemas digitais, sobre circuitos lógicos, lógica. Então, ó, vou abrir aqui minha biblioteca. Então, aqui, ó. Crumb, por exemplo. Esse daqui foi o que eu comentei sobre protobordes, tá? É crumb, eu falei que era bread, mas é crumb, que é migalha, migalha de pão, breadboard, sacaram o que eles fizeram, né? Então, é bonito, faz umas coisas bem legais. Eu não sei se tem os meus screenshots aqui, ó. Isso aqui, acho que fui eu que tirei esse screenshot. Deixa eu botar ele aqui, ó, em tela cheia. Então, ó, oscilador 5.5, modo A estável, né? Para quem acompanha aquela série do Beniter, né? De um computador em protoboard, esse aqui é um circuito melhor do que o dele. Esse meu circuitinho é melhor do que o dele. Nada, é a mesma coisa, é uso de manual do LM555, né? Como fazer um oscilador A estável, né? Como fazer, usar o 555 no modo A estável. Mas, é isso, super tranquilo de fazer. E tem fontes, é bem bonita a apresentação e a qualidade dos componentes. Então, para demonstração é interessante. Então, esse é o crumb. Achei bonito, mas, de novo, está abandonado, não é software livre, então não tem o apoio de uma comunidade. Esse é mais um desvantagem de software proprietário, né? Mas, dá para criar componente aqui. O cara fez um Arduinozinho ali, né? Circuitos integrados. Dá para fazer bastante coisa, mas está interrompido há muito tempo o desenvolvimento. Dá para brincar, mas está desenvolvido. Tem esse outro aqui, que é basicamente como o Turing Complete, só que é todo no modo texto. Você escreve... Deixa eu ver se tem a parte da página dele na loja. Eu vou colocar aqui em tela cheia o vídeo. Aqui, olha, o vídeo dele é esse daqui, está vendo? Você faz tudo o que tem lá em modo texto. Então, você vai escrever funções que vão resultar nas portas, né? Bem interessante também, é um exercício de lógica. De novo, é um exercício de lógica e não exatamente um aprendizado, né? Aqui, terminou. Vamos voltar. Xinzen, também é um jogo parecido com... Da mesma indústria, né? Da mesma empresa, aliás, que faz o Turing Complete. Só que aqui, deixa eu ir na loja. Aqui, você, se eu não me engano, você está trabalhando já com uma arquitetura, vai ter que escrever um assembly para essa arquitetura, ou solucionar um problema. Eu não me lembro bem da descrição, mas é basicamente você escrever módulos em assembly e vai para fazer alguma coisa. Basicamente, essa é a ideia do Xinzen. Se quiserem ver o vídeo, eu mostro. Aqui, olha, basicamente isso. Você vai ter os módulos e você escreve o assembly de cada módulo e depois tem uma saída. É um jogo muito interessante também. Mas, como eu comentei já, em vez de aprender uma linguagem assembly para alguma coisa que só serve para eu brincar, é tão divertido quanto, e muito mais produtivo, eu escrever, aprender uma linguagem assembly para algo real, no mundo real, que não seja um jogo. Eu me divirto. Por que vocês acham que eu estou louco para começar essa série aqui com o Banana Pie, para aprender RISC-V, programar para RISC-V. Tem até um livro já separadinho, um livro online que todo mundo pode acompanhar. E, repetindo o que eu disse no começo, só estou precisando aí do apoio de vocês. Olha o Pix aí embaixo, para a gente comprar os equipamentos que faltam, montar a estruturazinha, para começar imediatamente essa série, assim que a estrutura estiver montada. Eu não vou nem fazer preparação, porque eu vou aprender do zero, programar o RISC-V. Tá? Mas, enfim, deixa eu fechar aqui. Tem um outro também, é o T-100. Esse aqui foi o primeiro que me recomendaram, que é basicamente o Shinzen. Só que, esse aqui eu acho que é mais antigo, mas a ideia é basicamente a mesma. Você vai programar módulos em um assembly próprio, tem o manual do assembly dele, inclusive, você vai perder um tempinho aprendendo a programar, ó, é basicamente o Shinzen. E é da mesma empresa também, o jogo. Eu não lembro qual é o nome, mas é isso. Só que aqui parece que tem uma historinha no fundo, né? Parece que tem um sistema sendo invadido e tal, então você entra numa de programar o contra-ataque, basicamente isso, enfim, ou bloqueio, ou contra-ataque de alguma coisa. Então, esse seria o enredo do jogo. Enfim, diversão garantida. Para mim, é uma diversão garantida. agora tem gente que acha assim, não, pô, eu estou aqui, trabalho de segunda a segunda, né, com programação. Aí na hora do me divertir, eu vou abrir um jogo de programação, ah, vai se catar, né? Tem gente que pensa assim, né? Mas é, eu acho divertido, né? Eu sempre achei divertido. Sempre foi o desafio de quebra-cabeça para mim. Enfim, está aí, gente. Espero que vocês tenham curtido passar esse domingo. E se vocês curtiram, se vocês quiserem mais, eu venho com outros jogos. Se vocês curtiram esse tipo de, esse tipo de papo, só me avisar aí que eu faço mais. Aí eu pego, eu pego depois de passar esse conteúdo ali, lá na série dos sistemas digitais, eu volto. Não, vamos ver o que a gente aprendeu lá e vamos colocar aqui na prática. Se quiserem, eu dou continuidade a isso. Se não, é só avisar também que a gente para. Você é fã de Assembly, né? Pô, bacana. Eu também sou. Não esquece que tem uma série de Assembly aqui no canal, né? Para a gente, pelo menos, se não servir para programar para a arquitetura, x86, 64, que é a proposta, pelo menos serve para você começar a entender como é uma programação em Assembly, seja para qual arquitetura for. Você entender o básico, o princípio básico da coisa. Está certo? Deixa eu sair daqui. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e eu quero lembrar a você que todo o meu trabalho só é possível graças ao seu apoio. Sempre leia na descrição dos vídeos quais são as formas disponíveis para apoiar o meu trabalho e também não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar os nossos vídeos e de deixar o seu comentário. Ah, e agora, a gente também tem a opção de você, se quiser e puder, se tornar membro do canal. E também é muito importante que você saiba que nós sempre temos aqui algum curso que é produzido para financiar o trabalho no canal. No momento, eu estou trabalhando no curso Shell Script Descomplicado. O link também está na descrição do vídeo e vale a sua visita, ok? E deixa eu ver como é que estamos aqui. O pessoal ainda está por aqui. Então, olha, muito obrigado a todas e todos. Fiquem aí com o nosso recado final e até amanhã. Até amanhã a gente se fala de novo ao vivo. E aí E aí E aí